Percebam, gente, claramente como ela trava o pé para soltar as mãos, tá? Ela nunca solta as mãos sem o pé estar travado. Isso é muito importante. Aqui ela está mais ou menos a 10 metros de altura. Uma mão e depois a outra para não queimar as mãos e nem os pés. Assim você tem o maior controle sobre o tecido. Essa é a paloma rigoleta tradicional desse tipo. Gente, agora ela vai executar o número que é chamado de queda de joelho ou queda maluca, tá? Os dois nomes servem. Mais para frente vocês vão aprender esse tipo de truque. Não tentem fazer em casa um outro tipo de tecido, tá? Que é bem complicadinho e é bem perigoso também. Uma passada, duas passadas, traz o tecido para frente. Sobe. A perna onde o tecido foi enrolada continua dobrada. Então lá, se larga. Queda maluca ou queda de joelho. Tchau.